Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Sr. Ministro e a sua equipa. Sr. Ministro, eu gostaria de começar por saudar o facto do Orçamento de Estado para 2019 reforçar o apoio à Ilha Terceira através do fundo ambiental num processo tão importante como é o da descontaminação ambiental nesta Ilha. Este orçamento, esta proposta de orçamento assegura de forma clara no seu artigo 54 a efetiva descontaminação dos solos e equíferos no Conselho da Praia da Vitória e reforça a aplicação de verbas inscritas no fundo ambiental na compensação dos custos a assumir pelo município da Praia da Vitória, com análises realizadas no âmbito do plano de monitorização especial da água para abastecimento público, bem como com os custos já assumidos e a assumir com estudos de caracterização e monitorização da situação ambiental da Ilha Terceira. Esta é uma medida muito importante para os Açores e recordo que a primeira vez que foi consagrado este apoio à autarquia da Praia da Vitória foi nesta legislatura e saliente ainda que este apoio garantiu durante este ano o financiamento dos custos relacionados com o abastecimento de água na zona de Santa Rita, nomeadamente a eliminação do furo existente já obsoleto e a continuidade do fornecimento deste recurso hídrico junto da comunidade residente, bem como assegurou o financiamento dos custos relacionados com a monitorização das análises efetuadas aos solos e equíferos da Praia da Vitória entre 2011 e 2017, bem como as formas realizadas durante este ano de 2018. Aliás, o Sr. Ministro esteve na Ilha Terceira para assinatura do protocolo de colaboração entre o Governo da República e a Praia Ambiente, um momento histórico porque foi a primeira vez que o Governo da República assumiu os custos relacionados com a monitorização e fornecimento de água decorrente da pegada ambiental da base das lajes e posso testemunhar o empenho célebre e eficaz do Sr. Ministro neste dossier. O Sr. Ministro, aquilo que solicitava era que nos desse conta como está a decorrer esta parceria com a Câmara Municipal da Praia da Vitória e de que forma pode o Fundo Ambiental apoiar as políticas ambientais das autarquias açorianas. Muito obrigada.